Olá, eu sou Ailton Ferreira, vamos nós com a tirinha da história desta quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Hoje é o dia da Namíbia. Namíbia é um país da África Austral. Limita-se com a África do Sul, Angola e a Zâmbia. É definitivamente a República da Namíbia. Em 1910, nasceu Madre Teresa de Calcutá, naturalizada indiana. Era albanesa, missionária católica, conhecida como a missionária do século XX. Ela criou a Missão da Caridade. Madre Teresa de Calcutá recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Nesta data, em 1980, aconteceu o primeiro encontro, encontro histórico em Alagoas, na Serra da Barriga, onde era o quilombo de Palmares. Foi o primeiro encontro do Parque Histórico Cultural Religioso de Palmares. O parque onde hoje fica o museu da Fundação Palmares. Inclusive a Fundação Palmares, que passa por um momento difícil, quando a atual gestão desconsidera a sua missão oficial e inverte o papel, anula o papel. Aqui na Bahia, por exemplo, a agência da Fundação Cultural Palmares está fechada. Esta que foi a primeira instituição criada para tratar da cultura afro-brasileira, da cultura e da história africana no Brasil, criada em 1888. Hoje a Fundação passa por momentos ruins devido à sua gestão, que é uma gestão desastrosa. A Tirinha da História aguarda por você no nosso canal do YouTube, Ailton Ferreira, no YouTube Tirinha da História, ou na página de Ailton Ferreira no Facebook. Se você preferir, a gente pode mandar a tirinha para o seu WhatsApp particular. Até amanhã!